Estamos mais uma vez celebrando o domingo, o domingo do tempo comum, onde nós somos chamados a conhecer para seguir Jesus, e seguir Jesus para conhecê-lo. Não dá para fazer uma coisa separada da outra. Alguns poderiam dizer, ah, eu vou conhecer primeiro para ver se vale a pena seguir. Não vai dar certo. O conhecimento se dá seguindo e o seguimento se dá acompanhando. Seguindo, são duas coisas que estão concomitantes, que estão unidas. O seguimento faz conhecer e o conhecer faz seguir. A gente precisa ter isso muito claro, para não separar as coisas. Nós muitas vezes separamos as coisas. Jesus une. E a gente ouve na celebração de hoje, que Jesus vem para derrubar os muros. Jesus vem para chamar a atenção daqueles que se dizem pastores do povo. E isto no contexto de Jeremias. São aqueles que governam. Aqueles que dirigem o povo. Nós não podemos esquecer que o regime de Israel, o regime na Palestina, era uma teocracia. Se exercia o poder em nome de Deus. E aqueles que dirigiam o povo, eram chamados pastores do povo. E a gente está vendo aí, como que Jeremias chama a atenção. Dizendo, ai daqueles. Ai dos pastores, que deixam o povo perdido. Que deixam o rebanho se dispersar. Ai daqueles que não dão a vida pelo povo. Mas que exploram o povo. Eu estava hoje desde de manhã pensando. Imagine Jeremias aqui em São Paulo. Eu gostaria de procurar o Jeremias. Ai alguém podia me ajudar a encontrar. Onde anda o Jeremias? Imagine o Jeremias. Vocês sabem o que fizeram com o Jeremias? Eles se incomodaram com o que ele estava falando. Enfiaram o Jeremias dentro de um poço. E taparam o poço. E ele ficou lá cheio de lama. Tapado. Para ver se ele calava a boca. Imagine, onde será que colocariam o Jeremias aqui em São Paulo? Eu gostaria de que o Jeremias andasse pelas ruas da nossa cidade. O que ele iria dizer? E aqui a gente vê Paulo. Dizendo na carta aos Efésios. Ele destruiu o muro de separação. A inimizade. Nós vivemos nesse momento aqui no nosso bairro. E na nossa cidade. E acredito que em muitas cidades do Brasil. Uma especulação imobiliária violenta. O que mais cresce é a indústria de segurança. Cercas, portas, grades. Às vezes me chamam para visitar algum doente. A gente leva mais tempo para poder passar na portaria. Porque entra num portão. Aí você fica no meio de duas grades. Aí fecha aquele. Aí abre esse. Aí você passa nesse. Aí você tem que dizer quem você é. Aí tem que tirar uma fotografia. Parece que está entrando num lugar de inimigos. É uma coisa. Você fala para a pessoa. Ô amigo, vem me visitar. Ele chega lá. Quando chega perto onde você mora. Diz. Mas eu sou teu amigo ou sou teu inimigo? Porque só faltaram me virar do avesso. Para eu poder chegar aqui. E a gente vai vivendo. Uma cultura do isolamento. Uma cultura do fechamento. E por que que Jesus tem compaixão do povo? É interessante vendo a sequência do evangelho. Ver que logo a seguir no evangelho de Marcos. Vem a multiplicação dos pães. Mas na liturgia, domingo que vem. Nós vamos ler a versão de João. Da multiplicação dos pães. A compaixão que Jesus tem. O que Paulo chama atenção para acabar com as divisões. O que Jeremias chama a atenção dos pastores do povo. É que tem que ter partilha. Que nós temos que viver uma vida onde tudo seja compartilhado. E não vivamos ilhados. Mas vivamos numa vida de compartilhamento. Não de acumulação. Isso é difícil. No micro e no macro. Nós vemos as nossas cidades. Até as praças estão cercadas. E eu acho interessante que os pastores da cidade. Que são os que dirigem a cidade. Dizem. Olha como essa praça ficou bonita agora. Está toda cercada. Agora sim está bonita. Então a gente vai vivendo. Tudo cercado. E Paulo nos diz. O que estava longe ficou perto. Perto de quem? Perto de onde? O povo vai se dispersando. Isto é, se isolando. Vamos vivendo isolados. Onde a comunicação fica cada vez mais difícil. E a comunicação que chega a todos. É muitas vezes manipulada. Nós estamos fartos de fake news. Eu fico muito admirado. E agora mesmo um pouco antes de entrar para a missa. Eu estava olhando lá as mensagens que me chegam. Quantas mensagens de ódio. É impressionante. E aí quando você vai ver o perfil. De quem está te mandando aquela mensagem de ódio. Está escrito lá em latim. Cristo prevalecerá. Aí você diz. Mas Cristo prevalecerá pelo amor. Não pelo ódio. Cristo prevalecerá pela partilha. Não pela destruição. Cristo prevalecerá pelo amor. Não espizinhando as pessoas. Não destruindo as pessoas. Por isso, desde cedo. Eu estou procurando o Jeremias. Sabe que um dia o Jeremias. Fez uma canga de madeira. Pôs no pescoço. E foi diante do palácio do rei. E disse. Olha aí o que vocês fizeram conosco. Com o povo. Puseram uma canga em nós. Aí a turma do palácio. Foi lá. Estapeou o Jeremias. Quebrou a canga. Deu na cabeça dele. E mandou ele embora. Sabe o que o Jeremias fez? Foi para casa. Acendeu o fogo. E fez uma canga de ferro. Voltou lá. Pôs no pescoço outra vez. E disse. Olha o que vocês fizeram com o povo. E como o Jeremias não parava. Eles jogaram ele no poço. E taparam o Jeremias lá. Para ver se ele calava a boca. Nós temos que anunciar. Denunciar. A maldade. A violência. Que existe contra os pobres. E os pequenos. Nos colocarmos diante de Deus. Nos colocarmos junto de Jesus. Como seus discípulos. E buscarmos de maneira desarmada. Com simplicidade. Mas com perseverança. Com persistência. Apesar de todos os que nos atingem. A caminhar esse segmento de Jesus. Que a gente possa pedir isso nesta celebração hoje. Entender esse sentimento de Jesus. A compaixão. Compaixão não é ter dó. Compaixão não é ter pena. É compaixão. Viver a paixão do irmão. Compaixão com os doentes. Com os idosos. Com os abandonados. Com os encarcerados. Com aqueles que são muitas vezes maltratados. Indesejados. Tudo isso se dá no conflito. Partilhar e ser compassivo não é fácil. E numa sociedade de desigualdade tão grande como a nossa. A compaixão incomoda. Gera conflito. E hoje a gente vive uma sofisticação. Dos meios de comunicação. das redes digitais. Onde se revela. Muita coisa bonita. Mas onde também se revela. A perversidade. E o ódio que destrói. Nós estamos aqui na igreja de São Miguel Arcanjo. Quando a gente vê a imagem de São Miguel. Vê essa imagem tão bonita. Ela é dinâmica. Ela não é estática. E esse São Miguel está sempre em posição. Para defender o povo. São Miguel não vai atacar. Ele vai defender. Afastando toda a maldade. A gente podia pedir na missa de hoje. O ódio que está dentro de mim derrete. A maldade que está dentro de mim dissolve. Que as injustiças desse mundo desapareçam. Que todos possam ter pão e coração. Afeto e misericórdia. Os discípulos de Jesus. Quando voltaram. Jesus disse. Vamos descansar um pouco. E diz o texto. Que eles não tinham tempo para comer. Diferente daqueles que estavam lá. Que não tinham. Não é tempo. Não tinham o que comer. Uns não tinham tempo para comer. E outros não tinham. O que comer nenhum tempo. Nós não podemos ter tempo para comer. Quando. Muitos. Não tem o que comer nenhum tempo. Essa é a compaixão. E Jesus quando chega lá. Logo vai fazer o que? Partilhar o pão. Nós vamos ouvir no evangelho domingo que vem. A partilha. Este é o ensinamento de Jesus. A compaixão se dá. Partilhando. A compaixão se dá. Sendo irmãos e irmãs de todos. Amém. Boa noite. Mocha. Ops. Ops. Ops.